Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabá e Parauapevas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você e Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove, Big Leste, agora também em autos. Duas viaturas do corpo de bombeiros amanheceram estacionadas na porta da escola estadual Maria da Conceição Teófilo, localizada no bairro Parque Alvorada em Timon. Mil cento e quatorze alunos estudam no local. Dentro da escola, os destroços de parte do teto que desabou durante a noite. Dois alunos se feriram. Esta é a única escola de ensino médio no bairro. Aqui é o corredor principal da escola, várias salas de aula, são nove salas. Os alunos, a maioria deles, antes do acidente, antes do desabamento, estavam aqui dentro das salas de aula. Mas dois deles foram aqui para o pátio. Eles estavam aqui. O teto desabou. Atingiu parte do corpo das duas vítimas que sofreram escoriações nos braços e na cabeça. O corpo de bombeiros e um representante do CREA isolaram a área e detectaram mais risco de desabamento. Foram encontradas mais rachaduras nas colunas e nas travessas do teto do pátio. A nossa equipe fez a interdição do local que desabou, foi o pátio da escola. E já entramos em contato com a defesa civil estadual para enviar um engenheiro, para fazer uma perícia, um laudo técnico, para saber quais foram as reais causas do desabamento. Corre o risco de uma segunda parte desabar devido a algumas rachaduras, algumas colunas que foram detectadas. O laudo sobre o acidente deverá sair em 15 dias. Os dois alunos que se feriram foram encaminhados para o Hospital Municipal José Firmino de Souza, também em Timor. Este aluno conhece as duas vítimas e nos contou o que viu no momento do acidente. A direção da escola afirma que o atendimento foi prestado de maneira correta. E que esta unidade escolar nunca apresentou falhas na estrutura. Em 2003 houve uma reforma e em 2008 houve outra reforma. E com frequência, ou seja, todo ano, ela passa por pequenos reparos. Retelhamento, caliça, entendeu? Esses reparos são feitos com frequência. Inclusive foi feito agora em maio e junho foi feito esse reparo. As aulas então suspensas por termo determinado? Não. Só hoje e amanhã, até porque o que está comprometido na realidade é o pátio da escola. As salas de aula não estão comprometidas segundo o Corpo de Bombeiro.